O que é positivo é escutar as outras torcidas, dar a opinião que eles tinham de dar para nós passarmos para o presidente e tentar fazer esse relato com o presidente, o presidente escutar a maioria possível do torcedor de Santa Cruz para ele analisar direitinho e o que ficou acertado foi a questão do colegiado, fazer o colegiado de forma que possa ajudar essa parte do futebol em Santa Cruz. Na verdade, eu considero uma oportunidade única, eu não me lembro de um momento em que a torcida realmente teve voz para opinar o futuro do clube, como pegar as rédeas do clube de alguma forma na mão. E a inferno que deu esse pontapé inicial e agora todos juntos nessa reunião chegamos a uma conclusão que, na nossa opinião, é o melhor para o clube e esperamos que o presidente acate de alguma forma essa aí. E essa decisão, você fala que é o colegiado? É, a gente achou que, em consenso, na verdade, por unanimidade, que a melhor opção para o Santa Cruz no momento seria um colegiado, unir as grandes forças do clube, os ex-presidentes. É a hora de acabar com a juanidade, na verdade. E deixar de lado o eu e pensar na nossa instituição, que é o Santa Cruz, pensar no meio do Santa Cruz, independente de quem vai estar aqui dentro, independente de quem passou, quem não passou, o que fez, o que não fez. Eu acho que a hora agora é o Santa Cruz acima de tudo e de tudo.